Olá, seja bem-vindo à última edição de 2012 do Volley Journal. Como é já tradição na época natalícia, FPV na companhia de Miguel Maia realizou uma ação de caráter social. A visita foi acolhida com entusiasmo pelas crianças do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Vitória, no Porto. Isto é mais uma ação social da Federação. Esperemos que todos tenham também agora um bom Natal, porque estamos numa altura em que estas crianças dão muito valor. E nós sentimos-nos muito honrados por estarmos aqui e fazê-los felizes, porque sentimos o sorriso que eles têm nestas alturas. E acho que a Federação Portuguesa de Volleyball, há uns anos nesta parte, tem tido um sucesso enorme em termos sociais também, porque tem estado a brilhantar e a dar alguma felicidade a muitas crianças carenciadas, isto sem ter o objetivo final com que as pessoas ou que as crianças venham para a nossa modalidade. O mais importante é que elas tenham se sentido bem com a nossa presença e com aquilo que nós temos vindo a fazer em termos sociais com algumas instituições que necessitam do nosso apoio. Sim, a mim e a todos os integrantes da Federação, porque eu vi que estavam todos com vontade de experimentar o docinho que nos foi presenteado e por isso vai ser repartido por toda a gente e por isso também é para nos dar um sorriso também a nós, dado que nós lhes demos a eles e o mais importante era dar-lhes a eles. Aproveito para desejar um Feliz Natal a toda a comunidade de voleibol. Sabemos que estamos numa época difícil, mas vamos todos dar a mão, porque como é panágio da nossa modalidade e de todos os atletas e de todas as pessoas que estão ligadas à modalidade, é importante unir-nos numa altura que estamos em bastante dificuldade, não só a nível desportivo como a nível social. Acho que é importante nós demonstrarmos que somos uma força a nível nacional e por isso desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Em contagem decrescente para a fase de qualificação para o europeu, as cadetes continuam a trabalhar em regime concentrado. Esta semana participaram no torneio Gala Volley e na próxima semana jogam o torneio Navidad em Espanha. Em janeiro fazem a estreia em competições oficiais na República Checa. Nós estamos aqui em estágio permanente, estamos a ter treinos bi-diários. Têm sido intensos, mas acho que a equipa está unida, estamos todas a lutar pelo mesmo objetivo. Nestes estágios, durante as férias de Natal ou Verão, vem mais gente, também é uma forma de conhecermos os outros atletas, mas acho que a maior diferença também é um bocado o cansaço, porque durante o ano todo nós temos também de conciliar os treinos, que também são bi-diários às vezes, antes das aulas e depois. E ainda temos também de conciliar isso tudo com as aulas e estudar, porque somos todas também boas alunas e também queremos tirar boas notas, como ter bons desempenhos no vale-bol. Temos muito tempo para descansar, para repor o cansaço. Durante o ano letivo eu não sinto tanto isso, porque o tempo livre que nós temos, e ainda por cima eu estudo aqui, muitas estudam aqui no colégio, nós não temos tempo livre. O horário é diferente. Nós à sexta à tarde vamos para os clubes, treinamos lá, fazemos um treino por semana e depois jogamos no fim de semana. Sexta de manhã ainda treinamos aqui, temos as aulas até tarde, depois comboio para casa, cada uma para o seu sítio, e depois ao fim de semana temos os nossos jogos no clube. Aqui a uma semana vamos ter a nossa competição na República Checa, e eu acho que vai correr bem, estamos todas empenhadas e a trabalhar para o mesmo. Sabemos que temos de usar outras alternativas para contrariar isso, porque a nossa altura na equipa média é baixa a comparar com as outras equipas. Penso que com jogadas combinadas que nós temos feito ao longo do tempo, acho que vamos conseguir ultrapassar essa obstáculo. Aproveito para desejar a todos um bom Natal e Feliz Ano Novo. E aproveitem as férias. Se é treinador e ainda não se inscreveu na ação de formação contínua de treinadores, aproveite agora. Nos dias 27 e 28 de dezembro, as instalações da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto acolhem esta ação que visa a atribuição de créditos e a aquisição de conhecimentos referentes à metodologia do treino. O prazo no limite de inscrição é o dia 26 de dezembro. Esta semana são 13 os jogos do Campeonato Nacional a disputar. Sábado, a Académica de Espinho recebe o Suporte de Espinho e o Lixões recebe o Vitória de Guimarães. Domingo, em direto, no Suporte TV, às 15h30, pode ver o Castelo da Maia, Vida Ocaldense. Esta foi a última edição de 2012. Marcamos a encontro para o próximo ano. Até lá. Não queremos que tenha saudades nossas. Pode encontrar-nos no Facebook, através do canal Força Volei no YouTube, ou em fpvolleyball.pt. Bom Natal, Feliz Ano Novo e fique agora com alguns dos melhores momentos proporcionados pelo Gira Volei. Dizesse alguma coisa de útil? Não, não. Está aqui um jogo complicadíssimo. Tem que dar assistência aqui ao jogo. Vem, vem. Olha o Lidão, vai-te embora. Vem, vem, vem. Ah, e um menino que é o Leonel Nunes, que é um chato. Esse é escusado lá. Não percebeu o que é que esse menino anda para aqui fazer, mas pronto. Opa, opa. Pergunta e vais fazer? Não vou fazer perguntas, não é? Não vou fazer perguntas. Foi de sol, de radiação. Estelar estava forte. Mas porquê é que não pus protetor? Não, eu pus protetor. Pergunta. Ah, não. Olha para aqui. Eu não tenho nada para dizer. Eu dou sempre um bom exemplo. Onde está o seu chapéu? O meu chapéu... Não tenho mais nada a dizer. A lágrima acompanhou-me. A lágrima acompanhou-me durante os jogos. Mãezinha. Pronta para reagir nessa bola. Vai comer os chocolates todos? Não, não. É para distribuir pelos meus alunos. É, obviamente. Quem não sabe jogar é assim. Tchau. 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 Tchau.